Eu consigo também andar nesse meio, as lutas, e fazer assim, também foi à moneda, mas também fez lá um coisa mesmo, muito grande aqui. Eu e o Ricardo já andamos muito assim, e de Alouette também já voamos? O melhor foi de Alouette. O Alouette foi brutal. O Alouette então. . . . . . . Obrigado. Obrigado.